Deixa o meu ovelho aqui. Olha aí, gente. Tchau, beijo. Beijo. E aí, galera? Como que foi? Como que foi? O que vocês acharam? Fui trollada, como vocês viram. Como foi o programa. Eu tava na logística, tava acompanhando aqui os trechinhos que vocês estavam postando. Gente, maravilhoso. Agora eu vou assistir tudo certinho. Mas eu quero dizer que eu tô muito feliz, muito feliz. Esse programa é muito lindo, vocês viram, né? E você viu aí? Fui humilhada, cara. O Michel, você viu o Michel? O Michel agora ele tá tentando me desestabilizar. Ele tá falando agora que eu preciso arrumar um marido pra me desestabilizar. Mas olha, eu quando eu entro num jogo, eu não entro pra perder não, viu? Ele não vai me desestabilizar. Eu tô preparadíssima. Tá achando que mexeu aqui. Não mexeu não, viu, Michel? Galera, o programa foi maravilhoso, né? Eu tinha certeza que vocês iam gostar. Não tinha como. É maravilhoso. As crianças estão dando show de verdade. É resenha, né? Mas agora, falando sério aqui com vocês, a gente tem que agradecer muito a generosidade do Carlinhos, do Michel. Eles, como a gente tá chegando agora, eles ajudaram a gente muito. Tão ajudando a gente muito. Tão ensinando muito pra gente. É, gente, lidar com criança. Eu vou falar um negócio pra você. Você falar não pros outros é fácil. Agora, falar não pra criança, eu fico com medo. A situação não é muito tranquila, não. Mas graças a Deus aí, tamo mantendo, tamo... Tamo feliz. Fui trollada. Vocês viram que eu fui trollada no programa. Essas crianças, elas são muito inteligentes, gente. Eu quero agradecer aqui... Bom, eu entrei aqui só pra agradecer mesmo. Agradecer... Eu preciso dormir, que eu ainda não dormi. Eu tava na logística. Eu entrei aqui só pra agradecer. Vocês puxaram a tag. A tag o tempo inteiro, primeiro lugar. Nós ficamos até no Mundial, né? Em nono lugar. Com a tag no Mundial. O tempo inteiro aí, The Voice em primeiro lugar. O nosso time em primeiro lugar. Vocês são incríveis, gente. Eu só entrei aqui pra agradecer. Só pra dar a cara aqui. A cara tá boa, não? Tô aqui, ó. Vou dormir agora. Mas... Eu quero que vocês saibam mesmo que é de verdade. Aquilo ali, assim, tem muito coração. É muita transformação. É... Tem muita entrega. As crianças são especiais. Vocês viram, né? As crianças são muito inteligentes. Ali não é pra brincar, não. Elas não tão brincando. Elas levam aquilo muito a sério. E são muito inteligentes. Você lida com uma criança. Eu vou te falar. É igual conversar com adulto. Vocês viram o que aconteceu. A que dá o golpe... Eu... A maior golpista levou um golpe. Eu perdi até o rumo. Ai, meu Deus do céu. É bom demais, gente. A tag tá em primeiro lugar ainda. Obrigada, viu? Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu vou poder assistir daqui a pouquinho. A galera gravou pra mim. Vou assistir. Tô passando aqui só pra agradecer mesmo. Dizer que é bom que vocês perceberam o quanto esse programa tá sendo do nosso coração. O tanto que a gente tá feliz. Que a gente tá agora lidando com crianças que a gente... Que tão vivendo o sonho delas. A gente já viveu isso. A gente vive do nosso sonho. A gente já foi... A gente cantava nos palcos desde pequenininha. Então, assim, é uma coisa que mexe demais. Mexe demais. É muito coração. É... A golpista caiu no golpe. A golpista caiu no golpe. Vocês viram o casamento coletivo, né, gente? Eu vou arrumar um casamento coletivo aí. Nem que seja pra cantar. Porque eu quero ver isso de perto. Vocês viram as coisas que essas crianças falam? Ai, eu me divirto muito. Eu saio de lá renovada. Eu dou muita risada com elas. Cara, elas... Você imagina que elas vão responder uma coisa. Elas respondem uma coisa totalmente diferente. Diferente do que você imagina. É... E você tem que sair catando cavaco, assim. Tem que... Peraí, deixa eu ver o que eu vou falar agora. São muito inteligentes. Vocês viram o nível, né? Eu fiquei chocada com o nível delas. Elas entendem muito de música. Estudam muito. São muito dedicadas. E o The Voice também dá... Tem todo o suporte. Tem toda uma equipe por trás. Tanto psicológica, quanto também de... Pra ensinar música mesmo, de verdade, pra essas crianças. Porque elas já vêm preparadas. Mas elas ficam mais ainda ali. São os melhores produtores. Os mais fodas do Brasil. Os professores. Sem contar que... As crianças hoje, elas falaram pra... Cantaram pra 14 milhões. Pra até mais, né? A visibilidade é muito grande. Elas já chegam grandes, né? Levei um golpe, galera. Eu quero até ver como que... Eu quero até reviver esse momento. Tô doida por assistir aqui. Levei um golpe. Eu perdi o rumo. Perdi o rumo. Ó. Então tá, gente. Eu vou lá que eu preciso dormir. Obrigada por esse carinho. Obrigada aí pelo que vocês fizeram. Arrebentaram com a tag no primeiro lugar. No Mundial. Não tem nem o que falar. Dizer também pra galera aí de Xancherê. Nós estamos aqui, ó. Chegamos. Chegamos mais tarde. Temos show em Xancherê. Na Festa do Milho. Daqui a pouquinho. Já... Eu vou dormir meia horinha. Daqui a pouquinho a gente... Já começa a arrumar pra ir pro palco. Não liga pra cara da cantora. Não. A cantora tá... Só o Kimba. Ô, meu Deus do céu. Gente, amo vocês. Tô aqui vendo aqui. Vocês tão me contando o que aconteceu. Tô sabendo agora o que eu tô lendo aqui. Casamento coletivo, gente. Você viu a menina falando de casamento coletivo ainda? Eu vou conhecer isso ainda. Fazer um casamento coletivo só eu com meus boys? Eu não superei até agora o golpe. E eu não imaginava que eu fosse levar um golpe de uma criança. Então tá, galera. Tô correndo aqui pro Globoplay pra assistir o The Voice. Um beijo, 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 um beijo. E vou falar pra vocês, não percam, porque é surpresa atrás de surpresa aquilo ali. Vocês viram só um pouquinho. Vocês ainda vão ver muita coisa, viu? Acontece muita coisa ali. Ai, que bom. E é isso aí, ó. Time Maiara Maraíza, firme. Vamos levar essa. Um beijo. E aí E aí E aí